Deixa eu mostrar algumas coisas de macacões aqui pra vocês hoje. Primeiro, eu tenho umas diquinhas gerais pra dar com relação a esse tipo de peça. Depois a gente vai falar especificamente sobre cada tipo de corpo. Tá bom? Deixa eu procurar aqui. Ah, e primeiro eu queria colocar uma foto aqui de uma pessoa muito querida. E hoje ela é minha aluna dessa última turma agora, turma 4. E a gente tava lá no Telegram, né, trocando mensagens hoje com o pessoal da turma. E ela postou uma foto dela hoje com um macacão belíssimo. Aí eu falei, nossa, eu vou falar sobre macacão hoje. E eu posso mostrar a você? Eu posso mostrar essa foto sua que tá tão bonita? Ela falou, pode, pode sim. Então deixa eu mostrar, gente, a Rosana, minha aluninha. Olha que linda que ela tá de macacão vermelho, gente. Ó, primeira coisa, sempre falei com vocês que eu gosto muito de vermelho. Que é uma cor considerada, pra quem não sabe muito sobre colorimetria, vou contar pra vocês. Vermelho é considerada uma cor muito aceita por todos os tipos de pele. Morena, loira, negra, etc. Cai bem pra todo mundo, tá? Esse tipo de vermelho assim. E pra Rosana não podia ser diferente, né? Ela tem a pele mais morena, cabelo escuro. E olha como que o macacão favoreceu o tipo de corpo dela, né? Ela optou por um modelo, assim, super bacana. Que é tipo um pantalona, com uma calça mais soltinha, né? Aquela região da cintura bem marcadinha. Vocês podem reparar, gente, que não tá apertado pra ela. Tá ajustado. Na medida certa, pra fazer a marcação e ficar legal. Um decote bonito, né? Os ombros de fora. Ela colocou muito bem o sapato também, que é um animal print, que fica muito bonito com vermelho. Então, eu falei pra ela, você tá de parabéns, viu? Então, tem algumas dicas aqui para as meninas que estão acima do peso, tá? E tem, de repente, às vezes não tão acima do peso, mas tem o quadril muito largo. Que é aquele famoso corpo tipo pera, né? Que a gente tem aqui no Brasil, que é o corpo triângulo. Que é a mulher de quadril bem largo. Cintura mais fina. O ideal, quando você vai comprar, é que seja um macacão que não fique... Porque o macacão, normalmente, é uma peça que marca muito o corpo, né? Se você optar por comprar um macacão que fique muito ajustado. Daqueles, assim, né? Que define muito a silhueta. Dependendo do seu tipo de corpo, vai ficar exagerado. Porque, normalmente, quem tá acima do peso tem um pouquinho de celulite, tem um pouquinho de gordura localizada. Então, o ideal é que você opte por macacões que fiquem mais folgadinhos no seu corpo. Não precisa ser aquela coisa larga, pra quem não gostar. Mas é bom que seja um macacão solto no corpo, porém ajustado, tá bom? Nem muito largão e nem muito justo a ponto de te incomodar. Se é aquela coisa que marca demais. Então, assim, tem estampa, gente, que vai favorecer quem usa plus size, quem tem o corpo oval, né? E quem está acima do peso. E tem estampas que não favorecem tanto. Como assim, Marina? É o seguinte. Estampa listrada, por exemplo. A padronagem listrada. A padronagem listrada vertical é uma coisa legal, porque dá uma sensação de alongamento de silhueta. Já a estampa horizontal é o contrário. Esse tipo de estampa aí que eu falo que é uma padronagem pequena, ela chama menos atenção pra aquela região. E se você optar, de repente, por uma estampa muito grandona, pode ser que ela vá chamar mais ainda atenção pra aquela região do corpo. Então, meninas plus size, optem por estampas menores. E, de preferência, estampas de fundo escuro, tá? Aí você vai me perguntar, Marina, eu já tenho 70 anos, posso usar macacão? Pode, olha aí nessa foto. Uma mulher mais madura, não sei exatamente a idade dela, mas é uma mulher mais madura, usando um macacão que ficou lindo pra ela. Não é, gente? Por quê? Porque ela tá usando com complementos, assim, que favorecem, né? Assim, combinam com a idade dela, combinam com o próprio estilo dela. Assim, combinam com o próprio estilo dela.